Valeu DJ Pedro É o hino das favelas, é maloqueiro Que todo sofrimento não é retorno, meu chegou no fim Fazes da minha vida que eu sofri, mas eu sei que aprendi Me deixou na pior da vida, na melhor nós vai se trombar Não vou me rebaixar pra te exaltar, deixa o meu bonde passar Seu caso 9 invocado é 100 mil nas baladas, se tornei do camarote Quer se envolver, eu só quero prazer, não sei a partida, carfim é forte No resort, em Jurerê, André dos Reis e também Ilha Bela O maloca bem sempre, a prova viva sou eu, que o rosto saiu da favela O maloca bem sempre, a prova viva sou eu Papo de um lance, gato não quero romance Deixa eu acender o skunk pra tranquilizar A vida foi sofrida, consegui mudar de vida Hoje a expectativa é só gozar Papo de um lance, gato não quero romance Deixa eu acender o skunk pra tranquilizar A vida foi sofrida, consegui mudar de vida Hoje a expectativa é só gozar Hoje a expectativa é só gozar Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Que todo sofrimento não retorna, o meu chegou no fim Fazes da minha vida que eu sofri, mas eu sei que aprendi Me deixou na pior da vida Na melhor, nós vai se trombar Não vou me rebaixar pra te exaltar Deixa o meu bonde passar Seu caso nave invocada, cem mil nas baladas Se tornei do camarote Quer se envolver, eu só quero prazer Não se apaixona, caro, fumo é forte No resort, em Jurerê André dos exes e também Ilha Bela Uma louca venceu, prova viva sou eu Que o bando saiu da favela Uma louca venceu, prova viva sou eu Papo de um lance, gato não quero romance Deixa eu acender o skunk pra tranquilizar A vida foi sofrida, consegui mudar de vida Hoje a expectativa é só gozar Papo de um lance, gato não quero romance Deixa eu acender o skunk pra tranquilizar A vida foi sofrida, consegui mudar de vida Hoje a expectativa é só gozar Hoje a expectativa é só gozar Mais uma do DJ Pedro Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E quem foi quiçando Mas o lançamento não tem como Chutou o pau de um lance, gato não quero romance Deixa eu acender o skunk pra tranquilizar A vida foi sofrida, consegui mudar de vida Hoje a expectativa é só gozar Hoje a expectativa é só gozar Mais uma do DJ Pedro Mais uma do DJ Pedro Obrigado.